Far Cry 5 lança oficialmente amanhã, dia 27 de março. Eu sei que você quer muito saber se o jogo vale ou não apenas ser comprado. Nós da Central jogamos o game antecipadamente, aliás, agradecemos a Ubisoft que nos enviou o jogo com antecedência para que isso acontecesse. Então, vamos te mostrar nesse vídeo tudo o que você vai poder fazer em Far Cry 5, principalmente seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, bora pra análise. O mundo aberto gigante. Gameplay em primeira pessoa, tanto single player como cooperativo. Muita ação e uma ótima narrativa. Isso e muito mais é o que você encontrará em Far Cry 5. O game traz um assunto polêmico para a história principal do jogo, uma seita religiosa cristã extremista que está dominando um condado chamado de Hope County em Montana, nos Estados Unidos. A seita é comandada por Joseph Seed, que prega que o mundo está chegando ao fim e um evento está próximo de chegar. E eles têm a salvação para as pessoas do condado. O projeto tem o nome de Portão do Éden, onde a crença é que eles foram enviados para salvar o máximo de pessoas do fim. E assim, eles conseguem manipular todos a fim de criar um grande exército. Joseph Seed, o comandante do credo, é um vilão irreverente, forte candidato para ser mais um da franquia a ser inesquecível. Além disso, temos mais três antagonistas na história. John Seed, Faith Seed e Jacob Seed, cada um deles sendo responsável por uma região do mapa do jogo. Agora que eu já expliquei um pouco do enredo do game, vamos à gameplay. Como falado, o jogo tem três grandes regiões, dominadas cada um por um membro da família Seed. Seu papel no jogo é lutar contra a seita e retomar a paz no local. E existem várias formas de se fazer isso. Você deve fazer missões para criar uma resistência. Trata-se de missões da campanha principal, missões secundárias, atacar postos avançados da seita e expulsá-los de lá. É possível também eliminar os recursos do inimigo, salvar reféns e muitas outras opções. O mais legal em tudo isso é que o jogo não é linear. Você pode ir aonde quiser e quando quiser. O mundo de Far Cry 5 é extremamente vivo, te possibilitando falar com praticamente todo mundo, sempre obtendo algum tipo de informação ou novas missões do processo. E falando nelas, você pode tanto ser mais stealth quanto simplesmente meter o louco e sair matando geral. Isso se dá graças às armas de aluguel, que são basicamente aliados que podem ser levados para os campos de batalha, sendo cada um deles possuente de uma característica específica. Temos Nick, um piloto de avião que pode te ajudar a explodir os fanáticos da seita. Temos Boomer, um cachorrinho fofo que te ajuda dando visão de inimigos próximos, entre outros que podem te ajudar ao serem desbloqueados durante as missões do game. A diversidade e formas de fazer as missões vem da grande variedade de armas e veículos, te possibilitando pilotar carros normais, buggies, caminhonetes, caminhões maiores, helicópteros e até mesmo aviões. As armas podem ser escolhidas entre tacos de beisebol, rifles, metralhadoras, espingardas, arquiflecha e é claro, explosivos, até mesmo paz. E o melhor, todas são totalmente customizáveis, então tudo vai ter um pouco da sua cara. É possível até criar coisas caso você tenha materiais, como itens homeopáticos que deixam seu personagem com habilidades melhores, como por exemplo estar em fúria ou ter uma velocidade de corrida aumentada. Sempre haverá a opção que se encaixa no seu estilo de jogo, incluindo armas diferentes e bem legais. O sistema de progressão e melhoria do seu personagem no jogo são de acordo com os objetivos. Por exemplo, mate 20 inimigos com uma pistola e você ganhará pontos de melhorias. Com isso, você pode comprar habilidades novas tanto para você, como para suas armas de aluguel. Isso estimula a experimentação de novas formas de jogar para ficar mais forte no jogo. Em Far Cry 5 também é possível customizar o seu próprio personagem, começando o jogo escolhendo o seu gênero, cabelo, cor de pele e também roupas e acessórios. O que fazer no mundo aberto de Far Cry 5 varia bastante. Pode ser tanto uma missão da campanha principal ou simplesmente ir atrás de testículos de boi nas fazendas para um evento culinário. E caso não esteja satisfeito, que tal sair para caçar uns animais, hein? Temos pumas, ursos, touros, lobos, entre outros animais que te aguardam. Também é possível fazer manobras sadicais em desafios, corridas ou até mesmo pescar. Os inimigos do jogo também são um fator positivo, com uma ótima inteligência artificial, sendo às vezes até boa demais. Os inimigos conseguem te detectar de uma distância absurda e quando avistam alguém morto, correm para procurar sua localização, até mesmo chamando reforços. Existem alguns tipos de inimigos como soldados normais, que são mais fáceis de matar, enquanto alguns têm uma armadura bem robusta e armamento pesado. Outra coisa interessante que torna o jogo mais complexo seria o fator de evolução da sua resistência. As áreas saindo de controle, inimigos da seita por toda parte, aviões te procurando, enfim, conforme você progride, o mapa também progride para acompanhar o caos que você está gerando. Apesar de estar jogando no Xbox One normal, o jogo tem gráficos lindos e uma trilha sonora excelente. Em relação ao mapa do jogo, ele é gigantesco, viu? Isso pode atrapalhar às vezes. A distância entre as missões ou entre objetivos podem ser bem grandes de vez em quando. Se o mapa fosse menor, não haveria esse probleminha. Esse obstáculo se intensifica pela falta de veículos em locais comuns, como você estar andando na estrada e demorar para aparecer um carro. O que te obriga às vezes a voltar a um checkpoint para pegar o seu veículo, helicóptero ou barco. Alguns bugs aconteceram, porém nenhum que atrapalhasse o progresso do jogo. Uma surpresa boa, já que por ser um jogo de mundo aberto, a chance de acontecer muitos bugs é normalmente grande. Aconteceram comigo alguns de, por exemplo, uma arma de aluguel não responder ao comando, ou uma queda de FPS aqui e acolá. Mas nada muito pesado. As caçadas podem ser por várias vezes estranhas, sendo que em algumas ocasiões eu fui atrás de uma pele no local em que o animal deveria estar, e mesmo procurando muito, ele não spawnava. Fora isso, os momentos de loading do jogo são lentos, e podem demorar de 30 até 1 minuto quando você morre. O jogo também tem microtransações, onde você pode comprar barras de ouro no game e aumentar a velocidade do seu progresso, mas não parece ser nada que vai impactar ou desbalancear a gameplay do jogador. Aliás, se você acha que Far Cry é divertido em modo single player, você não perde por esperar ao jogar com um amigo. Far Cry 5 introduz a franquia, um modo cooperativo completo, que permite que você jogue todas as missões do jogo com um amigo ou com um estranho em matchmaking. Surpreendentemente, o modo coop funciona de forma perfeita e acrescenta ainda mais a experiência Far Cry, criando momentos únicos de jogo com o seu amigo, que nenhum bot ou nenhuma inteligência artificial poderia jamais criar. Você só sabe o que é diversão de verdade quando tem algo doido acontecendo, como, sei lá, o seu amigo te salvar de um ataque de urso atropelando o animal com um quadriciclo. Ou na vez que vocês atacaram um posto inimigo juntos e acabaram roubando um avião na proximidade só pra jogar ele na torre inimiga. Esses são momentos hilários, e que nunca ocorreriam normalmente se não fosse pela experiência coop de Far Cry, uma das melhores adições já feitas à franquia, e que vai deixar a sua jogatina consideravelmente mais divertida. Além de single player e modo coop, o jogo também tem um modo arcade, a qual pode ser criar o seu próprio mapa ou jogar uma infinidade de mapas criados por outros jogadores, aumentando muito mais a durabilidade do jogo, que é um fator bem importante, seja com modos PvP, PvE ou simplesmente com alguma experiência diversa. De fato, Far Cry 5 é um game interessante e corajoso por tratar de um assunto tão delicado como religião. Com uma narrativa ótima e antagonistas memoráveis, juntada a uma gameplay divertida e bem diversificada, o jogo vai te trazer um bom entretenimento e, mais importante, uma boa quantidade de horas de gameplay. Você pode facilmente passar das 50 horas jogadas, pelo tamanho do jogo e pelo tanto de conteúdo que ele tem. Além da campanha single player, você ainda pode jogar o modo multiplayer, que é o Far Cry Arcade, e aumentar ainda mais esse tempo. Fora o modo coop, que é uma das coisas mais divertidas que eu já joguei na minha vida. Foram poucas as coisas negativas encontradas no game, fazendo o nosso veredito chegar a uma incrível nota 9. Se não fosse por alguns problemas de design e alguns aspectos de bugs aqui e acolá, com certeza esse seria um game ainda mais memorável do que ele já é. Enfim, meu povo, para mais análises de jogos e filmes, é só checar os outros vídeos do quadro Overedito aqui no canal. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.